Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? A professora esqueceu de mandar o vídeo do ditado, então nós vamos fazer agora o vídeo do ditado, ok? Então vocês vão escrever embaixo da data, onde vocês colocaram, e se vocês já tiverem colado, a folhinha não faz mal, faz na outra página, então a gente vai escrever de... Ditado, ok? Nós vamos escrever ditado. E aí a professora vai editar quatro palavrinhas, então põe número um, número dois, número três e número quatro. Hoje nós vamos fazer uma lista, uma lista de brinquedos, ok? Uma lista de brinquedos. Então no número um, vocês vão escrever, acho que é um brinquedo que todo mundo tem, vocês vão escrever, bi, si, opa, eu já tava soletrando, gente, já tava marcando as sílabas, não posso falar. Mas é bicicleta. Bicicleta. Na hora de escrever, vocês vão pensar nas sílabas, então pensando, bi, como é que eu escrevo bi? E põe aí, si, tá? Ai, não posso dar dica. Bicicleta. Pronto. Então a palavra número um é bicicleta. A palavra número dois é peteca. A palavra número dois é peteca. A palavra número três, palavra número três, que eu acho que também todo mundo tem, é bola. A palavra número três, bola. E a última palavra é a mais fácil, gente. A última palavra é pá. Sabe aquelas pazinhas de brincar na areia, sabe? Pá de areia? Pá. Pazinha. Então a última palavra é pá. Somente pá, ok? Vou repetir. Um, bicicleta. Dois, peteca. Três, bola. E quatro, pá. Ok? Pronto. É isso. Terminando de escrever, cada um escreve do seu jeitinho. Do seu jeitinho, por favor. Ok? Pensa, vai fazer sozinho. Na mamãe não pode ajudar, não pode titar as letrinhas. Combinado? Então você faz do seu jeitinho, escreve no seu caderno que a professora quer ver como vocês estão escrevendo. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau. Obrigado.